Você trocou de carro de novo e ficou apertado, você comprou o sapato que não era pra ter comprado, você entrou de novo naquelas promessas de dinheiro fácil e acabou perdendo dinheiro de novo. Você prometeu que esse mês não ia acabar no vermelho, mas você acabou o mês de novo empatado ou até devendo, né? O que que tá acontecendo? Você determina que você vai fazer as coisas e você não consegue, você não consegue dominar o seu dinheiro. Por mais que você estude, veja vídeos e leia livros, você não consegue dominar o seu dinheiro. Por quê? O que que tá acontecendo? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como dominar o seu dinheiro. O meu nome é Luciano Fernandes, eu sou médico, cirurgião do aparelho digestivo e eu venho trabalhando com inteligência financeira e com investimentos há quatro anos aí. A gente já fundou o Grupo de Inteligência Financeira, um grupo que vem ajudando pessoas em todo o Brasil e nós temos mais de quatro mil alunos já que vem se tornando investidores. Mas não só investidores, pessoas livres, pessoas que têm inteligência financeira e que controlam o seu dinheiro. E é isso que eu vou mostrar hoje aqui pra você. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve no canal, já ativa o sininho ali, beleza? Vamos lá então pro vídeo que eu vou te mostrar como você vai dominar o seu dinheiro. É um processo que eu duvido que você já tenha ouvido falar dessa forma. Vamos lá? Bom, e eu acho que isso que a gente falou aqui é bem comum, né? É como que eu faço pra não comprar mais as coisas que eu... Cara, eu sabia que eu não poderia ter comprado, que eu não tinha dinheiro, mas quando eu vi, eu comprei. Quando eu vi, eu tava apertado de novo. Eu já falei que eu não ia ficar apertado e eu me apertei. Cara, o que que tá acontecendo? Isso acontece? Você tem que entender uma coisa. Não basta eu dizer pra você, você tem que gastar menos do que você ganha. Você sabe disso. Se você perguntar... Eu sou um educador financeiro, se você não me conhece, eu gosto de ir mais profundo no negócio, tá? Eu gosto de mexer ali, ó, nas suas emoções, na sua mentalidade, pra que você entenda o que tá acontecendo. Porque você já tentou de várias formas. Você já tentou, por exemplo, uma planilha pra se organizar. Você já tentou, por exemplo, anotar tudo que gasta. Porque as pessoas dizem, os educadores financeiros dizem que você tem que anotar e se organizar. Mas, cara, você não consegue se organizar. Você já tentou e não consegue. Você sabe racionalmente o que tem que fazer, mas não conseguiu ainda. Por quê? Porque é um processo emocional o que tá acontecendo aí com você. É que você não tá vendo esse negócio. Então, não adianta você baixar uma planilha, você anotar o orçamento, você tentar anotar os gastos, tentar seguir um orçamento lá que o youtuber, o educador financeiro X, deu. Cara, nada contra isso. Isso pode funcionar pra algumas pessoas. Mas, se você tá nessa situação que você não sabe por quê que você não consegue se organizar financeiramente, você até tem um salário legal, um salário razoável. Você sente que poderia viver tranquilamente com isso, mas tá sempre correndo atrás da máquina. Isso significa que você não tá sabendo controlar suas emoções. Porque o dinheiro é emocional, o dinheiro é completamente emocional. E se você não aprender a dominar as suas emoções, não adianta, meu amigo. Por mais que você estude a parte financeira da coisa, a parte teórica da coisa, se você não aprender a controlar suas emoções, você não controla o seu dinheiro. Então, o primeiro ensinamento do vídeo é esse. Quem não controla suas emoções, não controla o seu dinheiro. E eu sei o que você tá pensando. Você tá pensando, ah, mas eu não sou um cara desesperado, que sai brigando com todo mundo e dando soco nos outros e xingando no trânsito. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que você tem que aprender a identificar o processo emocional que acontece na hora de você gastar o seu dinheiro e aprender a quebrar esse processo, quebrar aquela sequência que acontece ali no meio, tá? Toda compra que você faz, ela é emocional. Ah, não, Luciano, eu parei, pensei, botei... Tá, você pode até ter feito isso. Mas, em última instância, quando você foi lá e comprou, você comprou porque você tinha alguma questão emocional naquilo ali, tá bom? Às vezes é um pouquinho com o processo racional um pouco mais claro. Por exemplo, assim, olha, eu estou precisando de um tênis novo. Aí você vai lá, faz os cálculos, esse é um processo racional. Mas, no final, é algo que você quer, comprar um tênis novo, né? Você vai lá e você olha, tá, precisa, tá. O problema é que, muitas vezes, você compra aquilo que você quer, mas não precisa. E por quê? Porque quem compra é a sua emoção. E a sua emoção não faz conta. Ah, o pior ainda, além da sua emoção não fazer cálculo, não fazer conta, ela ainda justifica, tentando justificar racionalmente aquilo que você está comprando. Eu vou dar um exemplo para você. Você vai lá e você decide que quer comprar, quer um carro novo, tá? Isso é muito comum, você quer trocar de carro. E você vai ver, o seu carro, ele está andando, o seu carro está bem, ele está funcionando, quer dizer, ele dá uma manutenção normal, todos dão, mas nada fora do comum. Mas aí você, na sua cabeça, como você quer muito trocar, você diz assim, ah, o meu carro já está velho. Ah, o meu carro já está com alta quilometragem. Ah, o meu carro, eu comprei um cachorro e agora preciso de um carro maior. Quer dizer, você começa a racionalizar, imaginar um monte de coisa para que você satisfaça aquele seu desejo emocional de ter um carro novo. E está tudo bem, não tem problema você fazer isso desde que você tenha dinheiro para tal. Porque se você não tem dinheiro para isso, o que acontece? Você tem alguma questão emocional que você quer resolver lá, que você quer comprar o carro, tá? É um problema, pode ser porque você está insatisfeito no trabalho, você brigou com a sua esposa, com o seu marido, você está chateado com o filho, ou você está insatisfeito com alguma coisa na vida. Você sabe que a gente faz isso, né? E você tem um problema emocional aí para resolver na sua vida. E aí você vai lá e compra algo. Se você tem dinheiro para comprar, tudo bem, você continua com um problema emocional. Comprar não resolveu o seu problema emocional, mas tudo bem, você comprou, continua com um problema emocional, vai ter que resolver. Agora, se você comprou algo que você não tinha dinheiro para comprar, você financiou, enfim, entrou no cheque especial, fez alguma burrada financeira aí que a gente faz, racionalmente não faria, mas faz pela emoção, então significa que agora você tem dois problemas. Agora você continua com aquele seu problema emocional, lá do trabalho, de família, ou seja qual for, e agora você também tem um problema financeiro para resolver que você comprou algo que você não podia comprar com dinheiro que você não tinha. Então, cara, está muito evidente isso, que as nossas compras são emocionais. E se você ainda não acredita nisso, deixa eu te provar como que você compra algo, como que o vendedor te vende algo na loja. Você vai lá e diz assim, ah, eu quero comprar uma calça jeans. Aí tem a calça de 100 reais e tem a calça de 400 reais. Sei lá, estou chutando aqui, tá? Aí, cara, você olha aquela calça de 100 e olha a de 400, tá? Aí você, poxa, racionalmente, você diz, cara, são duas calça jeans, aparentemente aqui são mais ou menos parecidas, só que uma é 100 e outra é 400. Estou exagerando aqui, tá? Mas aí você põe a calça de 400. Você se olha no espelho e aí o vendedor, a vendedora chega para você e diz assim, fulana, vamos supor que seja uma mulher, tá? Que fica mais fácil aqui para a gente. Fulana, nossa, como você está linda. Nossa, você ficou muito magra. Olha, isso caiu muito bem, o seu corpo valorizou. Quer dizer, o que ele está fazendo? Ele ou ela, o vendedor, está falando com a sua emoção. Ele não está falando com a sua razão, ele está falando com a sua emoção. Então, racionalmente, você pensaria que talvez a outra de 100 reais desse certo. Mas você, a sua emoção disse, cara, essa aqui eu estou mais bonita. Essa aqui eu estou mais bonito, esse aqui eu estou mais alto, esse aqui eu estou mais forte, esse aqui eu estou mais magro, esse aqui, imagina eu chegando no trabalho com essa roupa. Imagina o fulano ou a fulana, aquela pessoa que você gosta, vendo você com aquela roupa. Imagina eu chegando na festa com esse vestido. Quer dizer, todos esses são motivos emocionais. E está tudo bem. Só que se você não tem dinheiro, você tem que parar e colocar a razão para funcionar. E é isso que eu quero te dizer nesse vídeo. Como que você vai, então, dominar a sua emoção? Bom, se você for estudar livros de inteligência emocional, para você dominar a sua emoção, você tem que colocar a razão para funcionar. Ah, Luciano, eu sei disso. Pois então, como que coloca? Você tem que fazer uma pausa. Que nem disse o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. Ele diz assim, cara, a habilidade de fazer uma pausa, olha, a habilidade de fazer uma pausa e não agir no primeiro impulso, é um aprendizado crucial na vida diária. Ou seja, repare que ele usou as palavras habilidade e aprendizado. Ou seja, você diz assim, ah, Luciano, eu sou descontrolado. Mas, cara, há saída para você. Você precisa aprender e treinar a habilidade de inteligência emocional. E aqui eu vou te dar uma dica. Lá para os nossos alunos do nosso curso Investidor Completo, eu dou várias dicas, né? Inclusive mais profundas. Mas aqui para você, eu quero te dar já uma dica fácil que você possa aplicar hoje mesmo, se você quiser. Dependendo de quando você está vendo esse vídeo de manhã. Vai sair para a rua? Aplica essa dica aqui, tá? E qual é a dica? Olha só. Eu falei que você precisa fazer uma pausa e não agir no impulso. Porque quando vê, comprou. Nossa, não podia ter comprado. Comprei. O que aconteceu? Você não fez uma pausa. Então, beleza. Como que faz uma pausa? Simples. você coloca a razão para funcionar. Já entendi, Luciano, mas como? Perguntas. A sua emoção não responde perguntas. A sua razão, sim. Tá bom? Então, quando você faz uma pergunta, automaticamente no seu cérebro, troca ali e, cara, agora quem entra em cena é a sua razão. Porque quando você faz uma pergunta, a sua emoção não sabe responder. A sua emoção sabe comprar. E por que ela sabe comprar? Porque, cara, você tá num dia triste, você tá num dia chateado, você tá brabo com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, como eu falei, você tá chateado com um colega de trabalho, você sai do trabalho e diz, hoje eu mereço. Aí você vai lá e compra. O que é isso? Isso é emocional, gente. Isso é emocional. Então, pra colocar a razão no momento ali de, cara, vamos botar ela no controle. O que você faz? Você faz uma pergunta. É uma pergunta simples que você pode fazer. Por quê? Ah, Luciano, não acredito que seja tão simples. Cara, para e pensa. Quantas vezes você comprou alguma coisa que você não precisava? Chegou em casa e viu que comprou algo que não devia ter comprado? Se você tivesse parado e perguntado, por quê? Por que eu fiz isso? Por que eu vou comprar esse negócio? Antes, né? Depois você faz. Antes. Por que eu tô comprando isso daqui? Eu tenho dinheiro pra fazer isso? Ah, tem certeza? Que impacto isso vai causar na minha vida? Tanto em termos de bem material, bem de consumo, eu preciso disso? Ou também impacto financeiro? Aí você olha e diz que a parcela cabe no seu orçamento e, portanto, você pode comprar. Mas a verdadeira pergunta é que impacto pagar juros nesse negócio agora vai fazer na minha vida financeira? Porque pagar juros é dinheiro fora. Eu já sei disso. E será que vale a pena eu pagar juros por algo que eu não preciso agora? Cuidado a racionalização que eu falei da emoção. A emoção é traiçoeira. Ela vai dizer não, mas eu preciso porque... Cara, para e pensa. Se o seu carro tá te levando agora, tudo bem você querer trocar, mas troque quando você tem dinheiro. Inclusive, tem vídeos aqui no canal onde eu mostro sobre como trocar o seu carro à vista, poupando, economizando. Tá bom? Tem um vídeo sobre o carro que eu vou deixar aqui no card pra você. Tá? Então, cara, tá tudo bem você comprar, mas você tem que ter dinheiro. Então, coloque a razão pra funcionar. É tão simples que você não vai acreditar o quanto funciona. Mas, Luciano, não consegui fazer. Eu até já sabia disso, mas eu não consegui. Quando eu vi, eu comprei e foi no impulso. Mas, cara, lembra das palavras habilidade, aprendizado, treino. Isso é treino, como qualquer coisa. Você vai um dia na academia e diz, ah, não consegui. Não, cara, você vai treinar até que você consiga levantar o peso lá, porque é treino. A inteligência emocional, você tem que treinar os músculos da inteligência emocional. Então, sempre que você for comprar alguma coisa, eu vou te dar uma dica, tá? Teve uma pessoa que uma vez eu dei essa dica e ele disse, ah, que bobagem isso daí, um colega médico, tá, da minha cidade. Ele disse assim, ah, isso aqui não funciona, que bobagem que o Luciano tá falando. Mas ele resolveu testar e adivinha, deu certo e deu muito certo, tá bom? Na hora que você for tirar o dinheiro da carteira, for tirar o cartão de crédito ou o próprio dinheiro ou o talão de cheque, sei lá, se você ainda usa, a forma que você gasta dinheiro, você coloca um papelzinho ali, um papelzinho no meio do cartão de crédito, embolado no cartão de crédito, enrolado ali ou no meio do dinheiro. Cara, tem certeza? Eu preciso disso? Eu quero ou eu preciso? Por que eu estou pegando o meu cartão de crédito agora? Ah, Luciano, frescura. Faça. Eu tenho desafio a fazer, mesmo que você seja aquele marmanjão autossuficiente que diz, ah, que bobagem isso daí, eu não vou fazer. Faça. Se você tá no vermelho, se você tá sempre gastando mais do que ganha, cara, faça isso. Coloque um porquê. Tem, cara, tem certeza? Ou dê um outro jeito de você lembrar, entendeu? Escreva na sua mão, faça alguma coisa, porque se você tá no vermelho, você precisa fazer alguma coisa que você não tem feito pra ter um resultado diferente que você não vem tendo. Você tem que fazer alguma coisa que você não vem fazendo. Então, faça uma pergunta pra você mesmo na hora da batalha, na hora da sua emoção tá ali, eu quero, eu quero, eu quero. Gente, a nossa emoção, ela é que nem criança. Eu quero tudo e quero agora. Se eu pudesse, eu comprava tudo. Só que não dá. Porque você tem responsabilidades financeiras, você tem família, você tem filhos, você tem as outras coisas que você tem pra pagar. Você não pode sair comprando tudo o que quer. Uma criança sai pra comprar tudo o que quer. E você tem 40 anos e é uma criança financeira? Não dá. Você não pode continuar assim. Então, se fosse você, humildade, baixava agora a cabeça, botava o rabinho entre as pernas e dizia, cara, tá certo. Eu tô gastando mais do que eu ganho, então eu vou testar essa coisa que o Luciano tá dizendo aqui. Essa técnica que é fazer uma pergunta. Na hora que você faz uma pergunta, a sua emoção não consegue responder. Ela vai tentar, mas racionalmente quem responde é o seu lado, o seu córtex aqui, atrás do osso da testa, o córtex frontal, a parte da razão do seu cérebro, tá bom? É essa aqui que pensa. Essa mais pra trás, aqui mais pro lado, que é o sistema límbico, que é a sua emoção, ela não pensa, ela compra. Inclusive, se você é um vendedor e você quer aprender técnicas de compra, é isso, você vende sempre com a emoção, né? Tem bastante gente que fala sobre isso no marketing. Agora, eu tô aqui pra te ajudar a gastar menos, pra te ajudar a organizar a sua vida financeira, a dominar o seu dinheiro. E quando você faz uma pergunta, você coloca a razão, você domina. Pera aí, isso aqui eu não posso. Eu compro mês que vem, eu vou juntar dinheiro pra comprar a vista, beleza? Técnica simples, não fácil de aplicar, mas simples. Coloque a sua razão pra funcionar fazendo perguntas, você consegue fazer uma pausa e treine isso, treine isso sempre. Se você parar, fizer a pausa e decidir, tá bom, vou comprar, beleza, mas pelo menos você fez a pausa e decidiu racionalmente. O que você não pode mais é chegar em casa cheia de sacola e dizer por que eu fiz isso, tá bom? Então se você gostou desse vídeo aqui, deixa o like, compartilha com aquele seu amigo ou sua amiga que gasta demais, que vai no shopping e volta com um monte de sacolas, porque ela vai gostar muito. E cara, quando você dá o like, o próprio YouTube já tá compartilhando esse vídeo, mostrando pra mais pessoas, tá? Se você gostou desse vídeo, cara, também se inscreve aqui no canal porque eu falo sobre inteligência financeira. Isso é inteligência financeira. Aqui eu também falo sobre desenvolvimento pessoal e investimentos, beleza? E se você quer mais conteúdo gratuito, tem o Instagram, tá aqui embaixo pra você, tá? Segue lá no Instagram, cinco vezes por dia tem conteúdo gratuito, lá tem lives também. Inclusive hoje à noite tem live, eu faço toda segunda-feira. E também tem o canal do Telegram, o canal inteligente, onde é conteúdo gratuito, todos os dias tem áudio pra você lá também, tá bom? Conteúdo gratuito, tenha a vontade pra você. E se você quiser ser meu aluno, minha aluna, o hashtag aluno inteligente, se você já me segue aqui já sabe, né? Os nossos alunos que saem do zero absoluto a investidor completo em até oito semanas, que é o nosso curso investidor completo. Dia primeiro agora eu vou fazer uma abertura, de dezembro, fazer uma abertura extraordinária, porque eu não ia mais abrir esse ano de 2020, mas a galera pediu, tem muita gente esperando, não quer esperar o ano que vem, então a gente vai abrir dia primeiro, das sete da manhã até meia-noite, se você quiser, tá bom? Não vamos fazer propaganda, não vai ter série online, não vai ter marketing, não vai ter nada. Cara, eu vou abrir pra quem quer ser meu aluno nessa turma de dezembro agora, dia primeiro, tá bom? Então se você quiser, eu te vejo lá. Pense nisso, seja inteligente. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!